Meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer umas modificações aqui na minha cozinha Aproveitar pra dar uma limpada, que tá necessitando, né? Como sempre Porque a gente limpa, 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 mas sempre tá precisando de alguma coisa Mas eu vou dar uma mudada aqui na parede do armário Vou explicar pra vocês porquê, então se você quiser ver é só continuar assistindo o vídeo Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve Tem esse e vários outros vídeos legais aqui no canal pra você conferir, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, tá? Que me ajuda muito Se você gostar, deixa aí o seu joinha, tá? Então, vamos lá Então, gente, eu vou ter que trocar de lugar esse armário pra cá e a geladeira pra lá Por quê? Aqui, ó, gente, a geladeira fica encostada aqui na parede, ó E não abre porque bate na parede E é muito perigoso quebrar isso daqui porque a gente abre Um pouco cuidado, mas mesmo assim já tá começando a pegar aqui, ó Tá vendo? E aí tem que trocar de lugar Só que também eu preciso aumentar o armário Porque aquilo lá tava na outra geladeira Que ela era igualzinha a essa, gente Só que ela era bem mais baixinha, né? E mais estreita E aí a gente tirou ela e colocou essa e aí aquela negocinha lá não dá mais, tá vendo lá em cima? Então eu preciso aumentar o armário e trocar de lado Então eu vou tirar tudo e vou esperar só o lenial furar pra gente trocar Pronto, tirei todos os armários, né? Ficou só a geladeira lá, dá pra ver os furinhos E aí eu vou furar novamente Vai ter que furar tudo de novo, né? Porque é um pouquinho acima Um pouco não cabe lá, né? Gente, mas aí eu vou ter que furar tudo Tô esperando o lenial furar e gente Olha só o tanto de coisa que tem aqui em cima Que eu preciso colocar tudo novamente Mas enquanto não tiver o armário aqui Eu não posso fazer isso, né? Tô só esperando pra gente reorganizar tudo novamente Esse lado aqui eu já limpei Já lavei a geladeira, já limpei aqui Inclusive eu lavei os armários também, né? Então esse lado tá tudo ok, só falta colocar E agora o outro lado, na cozinha, eu ainda tenho que lavar Só que eu tenho que esperar colocar os armários aqui primeiro E agora o outro lado, né? E agora o outro lado, né? E agora o outro lado, né? Coloquei o armário todo ali, ó E coloquei meu balcão Só que, gente, os pezinhos dele quebrou Coloquei ali só pra ficar ali por enquanto Pra não pegar poeira, né? Porque eu vou colocar os pezinhos dele Eu não coloquei nada, nem dentro, nem em cima, né? Das coisas, que senão vou ter que tirar tudo de novo pra arrumar E depois eu vou arrumar essas gavetinhas aqui, gente? Porque esse meu armário, ele é bem antiguinho, né? Mas tá me servindo ainda e vai ficar bem... E aí, gente, é... Olha, o Guel já encheu de brinquedo ali Que ele tá alcançando, né? Aí ele colocou ali, dizendo que tava brincando E eu vou deixar ele ali Mas os outros armários também Eu já coloquei as coisas tudo dentro Como eu disse, eu já tinha lavado os armários E lavado a geladeira E agora eu vou passar pro outro lado E esse outro lado tá bem bagunçadinho, né? Tenho que lavar ali algumas louças E aqui em cima ainda tem algumas coisas Porque, como eu disse, não tem como colocar aqui em cima do balcão ainda Então agora eu vou lavar o fogão Lavar a janela aqui Lavar essa parte aqui todinha Tchau, tchau, tchau 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.